Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre com vocês trazendo novidades e este vídeo é mais um por dentro do Guarani Autopeças, estamos aqui no setor da DAFRA, viu gente? Então aqui ó, nossa prateleira aqui, alguns modelos de DAFRA que a gente trabalha com algumas peças, isso aqui são fotos, viu gente? De motos, modelos que a gente trabalha com as peças aí. Então a gente está começando a organizar o estoque, aqui temos kit relação, General Speed, desculpa, DAFRA Speed, DAFRA PACH e DAFRA RIVA, viu? Temos ali embreagem, mais outras coisas. Então como é que é feito o nosso processo aqui de estoque, inspeção, tudo direitinho. Todo produto sendo novo, seminovo ou usado, esse aqui por exemplo é usado, ele é limpo, inspecionado e depois o que que acontece? Ele é emplastificado com plástico filme PVC e aqui dentro já vai uma propaganda nossa. Então é um tipo de cuidado que não deixa o produto sujar ou arranhar, sempre vai estar em boas condições, não tem nada que possa pingar, sujar, manchar, tá vendo? Então a gente vai colocando aqui, a gente está começando a coordenar o estoque aqui. A mesma coisa são os paralamas, aqui são os paralamas das motos, são paralamas usados mas praticamente seminovos, tá certo? Aqui são setas originais, aqui mais alguns paralamas, mais outras peças por aqui, bastante farol, tudo farol, temos aqui farol usado, seminovo, novinho, tudo com menor preço para você cliente Guarani Auto Peças. Olha a quantidade de tanques gente, atrás da caixa ali tem mais, tá vendo? Então esse aqui é o setor da DAFRA, a gente está começando a organizar aqui, catalogar, eu tenho muito mania de falar assim, a gente, apesar que no momento tenho trabalhado sozinho, tá? Então é o que estamos fazendo aqui, organizando aí o setor da DAFRA, tem muitos produtos aqui pela loja, pelo caminho aqui, vamos seguindo aqui, ó, mais paralama. Carenagem frontal, radiador, DAFRA CITICOM, já tem gente pedindo aí, a gente está inspecionando, separando. E é isso aí galera, ó, bastante pneu. Precisando é só contactar o Guarani Auto Peças através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças, onde você encontra peças, carenagens, pneus e acessórios para sua moto importada com o menor preço sempre. Ok galera, os produtos já estão disponíveis aí no Mercado Livre.